Fala, gamer! Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar para vocês o guia definitivo do Cloud Gaming aqui no Brasil. Quais são os melhores, como que funcionam, quais são as tecnologias que você precisa e vou passar por todos eles, todos que eu indico e sempre indiquei para vocês, mostrando o catálogo e as particularidades e principalmente os preços de cada um. Então, primeiro de tudo, um conceito super simples que eu faço questão de falar aqui no canal desde sempre. Cloud Gaming não é emulador. Quem te ensina assim, te ensina errado, que é só o teu clique. Emulador usa um hardware completamente à parte, ele emula um software, ele roda no teu dispositivo. O Cloud Gaming não, o Cloud Gaming roda na nuvem. O teu dispositivo que você vai usar, seja TV, celular, tablet, navegador, computador, o que for, ele não processa o jogo, ele não está fazendo nada, ele está apenas streamando da mesma maneira que o Netflix, tá bom? E para isso você precisa de uma ótima internet, seja via cabo ou via Wi-Fi de 5 GHz. São as duas formas que eu recomendo. Vai funcionar no Wi-Fi de 2.4, vai funcionar no 3G, vai funcionar até no 4G relativamente bem, mas tem que ser no 5G do Wi-Fi para ficar realmente legal. No 5G do celular também fica muito bom, tá? Mas assim, não é todo mundo que tem e fica caro e tal, não vale a pena. Use sempre uma internet de 15 MB para cima, tá bom? Então, outro ponto relevante, quanto mais próximo geograficamente você estiver do servidor do Cloud Gaming que você escolher, melhor, mais, melhor, né? Menos traumático vai ser a sua experiência, mais fluido vai funcionar todo o jogo para você, tá bom? Então aqui tem várias Cloud Games, eu achei essa imagem na internet, tem um monte, tem algumas até que eu não testei. Quase todas aí, eu já fiz vídeo no canal, eu já falei delas para vocês, mas eu vou focar nas que eu realmente recomendo para vocês, que são 1, 2, 3, 4, 5 Cloud Games diferentes que você pode ter uma boa performance rodando em qualquer parte do Brasil, beleza? A primeira delas, o xCloud, galera. Bom, o xCloud você precisa, opa, eu estou atualizando aqui o site, você vai precisar ter assinado o Game Pass Ultimate. O que é o Game Pass Ultimate? O Game Pass Ultimate é um pacote, é uma assinatura da Microsoft que te dá uma série de itens. Ele custa ali R$44,90 por mês. Eu vou mostrar para vocês um comparativo. Existem três planos, né? O Game Pass Console, onde você vai ter somente o catálogo de jogos do Xbox para você jogar. Tem o Game Pass PC, que vai te dar o catálogo do PC para você jogar. E tem o Game Pass Ultimate, que vai te dar o catálogo para você jogar no PC, no console e na nuvem, tá? Então, além de você poder jogar na nuvem, você vai poder jogar R$44,99, R$45 pila por mês. Você vai poder jogar, tem jogos novos sendo adicionados a todo momento. Os títulos do Xbox saem no dia do lançamento. Você tem desconto e várias vantagens, né? Tipo, principalmente se você tiver... Dependendo do tipo de jogo, sempre tem coisas lá para você ganhar, que você ganha. E algumas você precisa jogar ou conseguir alguns pontos ali para conseguir. Caso você tenha console e tal, você também ganha o Gold, onde você pode jogar online e tal. E ganha também a assinatura do EA Play. Então, jogos da EA que estão lá dentro, você consegue jogar porque você ganha a assinatura junto, tá? Às vezes tem promoção, custa ali, tem promoções de R$5,00. Eles falaram que não vão mais voltar com essa promoção, mas sempre acaba voltando. Geralmente é para usuários novos, tá? Estão fazendo a propaganda aqui do Starfield, que ainda vai estar disponível em 2023. É um grande jogo aí, uma grande aposta da Microsoft. Eu, particularmente, estou bem afim de jogar, não vejo a hora que saia. E tem também o Exo Primal, tá? Que é um outro jogo que também está disponível em 2023, que vai sair para as três plataformas. O que tem hoje lá no catálogo? Estou aqui com o catálogo online, tá? No navegador. E tem muita coisa legal. O Fortnite, por exemplo, você pode jogar em qualquer dispositivo de graça. Você não precisa da assinatura do Game Pass Ultimate. Você só precisa ter uma conta na Microsoft para poder jogar ele. Então, você consegue jogar o Fortnite em qualquer dispositivo. Inclusive, em um iPhone, você consegue jogar de graça, galera. O iPhone não faz mais parte, o Fortnite não tem. Tem também Battlefield 2042. Aqui são os mais populares, tá? O Forza 5, que é um excelente jogo de corrida. Monster Rise, galera. Muito legal aqui. É do Monster Hunter, né? Expansão Rise. Minecraft Legends. Novinho. Acabou de sair. Está incluído no pacote de 44 a 99. O Grounded. Ghost Simulator. Esse jogo aqui é uma zoeira, né? Ghostwire. The Seedents. Among Us. Mas tem muitos outros jogos. O Headfall é um jogo novinho. Acabou de sair uma temática aí gótica de vampiro e tal. Cheio de bug, né? O Phil Spencer até veio pedir desculpa aí na internet. Mas, enfim, está aí o jogo, né? Tem vários outros. Tem bastante coisa oriental aí, com temática meio de anime. Tem a Plague Tale, que é um jogo muito legal. O Age of Empires está disponível também, mesmo para jogar na nuvem. Difícil, por causa do controle, tá? Back 4 Blood, que é tipo um... Qual que é o nome daquele jogo? Left 4 Dead, né? Bem legal também. Vários Assassin's Creed para você jogar. Vários Battlefield para você jogar. Joguinhos de aventura e de ação, estilo Battletoads. Ou alguns antigos do Xbox 360. Batman. Tem Ark. Tem muita coisa, galera. Esse aqui, ó. Deixa eu clicar para mostrar o catálogo inteiro. É muito grande a lista. Não vale nem a pena passar um por um, porque a lista é realmente enorme. Tem jogo de estratégia, tipo o City Skylines. Tem o Jurassic Park. Tem Doom. Cara, ó. Tem de esportes. Tem de tudo que você imaginar. Ficção científica. Dragon Age. Tem Fórmula 1. Só não tem futebol, galera. Infelizmente. Mas já... Ah, tem o Futebol Manager aqui, ó. Mas já teve, tá? Ué. Ah, mas eu saí... Ah, tô lendo pra aí. Tem sim. Já teve o PES 2021. Tem vídeo meu no canal aqui jogando. Quando tava em preview o xCloud. Antes dele sair aqui no Brasil. Tava só no preview, né? Antes do beta. Ainda dava pra jogar. Tem toda a série Halo. Tem Hell's Blade, que também é muito boa. Então, assim. Catálogos de jogos realmente excelentes, tá? Just Cause 4. Que são do Xbox. Tem um ponto ruim que você precisa realmente do controle, tá? Você precisa de um Joypad pra jogar. Mas, pô, tem Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat 11. Fala sério. Vale a pena comprar um controle. Não precisa. Eu recomendo pra você o controle do Xbox Series. Que eu acho que pra mim é o melhor controle da atualidade. Mas não precisa ser. Você pode comprar um iPEGA. Você pode comprar um GameSir. Qualquer controle aí de 100 pilas, 150. Vai funcionar. Se o teu celular reconhecer. Se a tua TV reconhecer. Se o teu computador reconhecer o controle. O xCloud vai reconhecer e vai permitir que você jogue, tá? Então, aí. Jogo pra caramba. Tem de caminhão também. Tem, nossa. Do tipo Souls. Skyrim. Tem RPG Online. Oh, Elder Scrolls Online. Tem... Ah, o The Gunk também é novinho. Bem legal o jogo. Tem muita coisa. É o melhor catálogo. Com certeza, pra mim, é o melhor catálogo de Cloud Game. É o mais completo. É o que tem a maior variedade. Tem jogo pra criança. É absurdo. E R$44,99 por mês, galera. Servidores aqui no Brasil. Você consegue jogar com muita qualidade. O próximo que eu vou indicar pra vocês é o GeForce Now. O que é o GeForce Now? É um Cloud Game da NVIDIA. Ele roda jogos de PC. Ele permite que você rode vários jogos de graça. Todos os jogos free. Tem vários jogos frios. Já vou mostrar o catálogo. Mas, no geral, ele não te dá os jogos como o xCloud. Você paga por mês pra você ter acesso à plataforma. Então, os jogos, você precisa ter a licença. Você precisa comprar na Steam. Precisa comprar na Epic. Precisa comprar na GOG. Na Ubisoft. Em alguma loja que seja compatível com o GeForce Now, você precisa ter o jogo comprado. Tá bom? Essa é a principal diferença. Porém, como ele roda jogos de PC, o teclado e o mouse funcionam. Também funciona de iPad. E, se você jogar no celular, tem controle na tela para todos os jogos. O xCloud tem controle na tela só para alguns jogos. Tá bom? Então, aqui. A Abia. Aqui, a Powered by Abia. É uma empresa do Uruguai. Os servidores do GeForce Now aqui na América Latina ficam no Uruguai. Não ficam no Brasil. Mas, mesmo assim, você consegue jogar com uma latência muito baixa. Fica muito bom. E o legal, né? Quando você paga o plano. Eu já vou falar um pouquinho mais dos planos. Você tem RTX ligado e permite ter qualidade gráfica, né? De uma GeForce Now com RTX e com DLSS ligada também. O que é fenomenal poder jogar esse tipo de jogo com essa qualidade na nuvem. O GeForce Now, pra mim, tem a melhor qualidade gráfica disparado, tá? Roda no Windows. Roda no Mac. Roda no Android TV. Roda no Navegador. Roda no Android. Roda aí no Safari. Pra jogar dentro do iPhone ou do iPad. E ele tem dois planos. Inclusive, um plano free. O plano free aqui no Brasil, que a Abia deu, te dá direito a 30 minutos. Sessões de 30 minutos. O que significa? Depois de 30 minutos jogando, você vai cair. Você vai ter que entrar de novo pra jogar. Só que cada vez que você entra pra jogar, existe uma fila. E a fila free aqui na América Latina é horrível. Tem 500, tem 800 pessoas na tua frente. Acaba andando relativamente rápido, porque a sessão dura 30 minutos. Mas o fato é que isso é muito chato. Se você joga com VPN lá nos Estados Unidos, o GeForce Now de lá, a sessão dura uma hora. Então é o dobro, né? É muito mais legal. Caso você não queira passar por isso, você pode assinar o plano priority. Que custa R$57,68 por mês ou R$311 pagos a cada semestre. A cada seis meses, 300 pila. Vai dar aí R$623 por ano. Tá bom? É o preço, é meio salgadinho. Mas você vai jogar com uma qualidade gráfica absurda. E vai ficar fora da fila. Mas mesmo assim, tem uma pegadinha. Você tem, por mês, 40 horas onde você tem realmente prioridade. Você começa a jogar e vai. E a sessão dura 4 horas. Depois que essas 40 horas acabam, você entra numa segundo tipo de fila. Você não vai pra fila free. Você fica na fila dos priority. Então todo mundo que paga e que já usou essas 40 horas, fazem uma fila. A diferença é que aqui a sessão dura 4 horas. Então se tem muita gente mais lá pro final do mês que todo mundo já consumiu essas 40 horas, essa fila pode ficar bem grande ou bem demorada, tá? Mas a qualidade é excelente. O catálogo também é muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então a gente tem muita coisa. Toda quinta-feira saem jogos novos. Eles estão agora, né? A Microsoft também fez um contrato com o GeForce Now. Então essa semana já entrou o Gears 5. Primeiro jogo aí da Microsoft que tá entrando. Pros próximos dias vão entrar mais. Toda quinta-feira tem jogo novo. Se chama esse GFN Thursday. Beleza? Tem demos que você pode jogar instantaneamente. Então pra você testar um jogo antes de comprar. É meio que uma novidade. Saiu há pouco tempo. Ó, tá meio lento aqui. Mas tem bastante coisinha. Tem alguns bem legais. Resident Evil 2, Fortnite, Fórmula 1 2021, Apex Legends, Cyberpunk, Lost Ark. Tem também o New World. Tem Black Desert. Tem bastante jogos, tá? Alguns são bem aclamados. Funcionam muito bem. Rocket League, Dash de 2. Então o Spray to Play tem quase todos. Tem CS, né? Aqui, ó. Counter-Strike aqui aparecendo. Tem Pelladins, Warframe, Underlords, Smites. Tem muita coisa. Não tem Valorant. Porque o Valorant não roda na nuvem. Se tem um anti-cheat deles, não permite, tá? Mas o GeForce Now tem muito jogo de esporte. Não tem futebol também. Tem bastante jogo de RPG, de ação e aventura. Tem Battlefields também. Assassin's Creed. Quase todos da Ubisoft estão aqui no GeForce Now. Então são jogos que você consegue comprar com preço muito bom, né? Bem baratinho. E que tem uma qualidade tremenda, né? Tem também alguns da Capcom, né? Resident Evil. Tem o Monster Hunter. Electronic Arts tá aqui em peso também. Tem Need for Speed Heat. Tem alguns do Star Wars. Tem Greed. Battlefield. Bastante coisa legal. Tem da SEGA. Eles separam, né? Tem bastante, tá? Bastante jogos. Também te deixa muito feliz aí. E funciona bem. O fato de estar no Uruguai só vai te impactar se você estiver muito no Norte ou no Nordeste aqui do Brasil, tá bom? Daí talvez faça mais sentido você jogar nos servidores americanos porque o ping pode ficar melhor. Se você estiver ali no Centro-Oeste, São Paulo ou aqui no Sul, jogar pela Ábia vale muito mais a pena, tá bom? Esses dois são os maiores considerados por mim. E eu vou mostrar agora pra vocês os brasileiros. Tem dois brasileiros que eu apoio muito. Gosto bastante dos donos. Acho que a empresa é séria. Estão evoluindo demais. E que eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles é a Bright. Então a Bright Cloud Games permite que você tenha um computador na nuvem. Eles fornecem um serviço muito parecido, só que com um pouco menos de tecnologia comparado com os grandes. Isso é óbvio, né? Então eles vão te fornecer uma VM, basicamente um servidor Windows, onde você pode jogar o jogo que você quiser. E isso te dá a liberdade de instalar os jogos que você queira ou até outros programas, caso você queira também, tá? Esse é o site deles. É muito bem feito. É muito bonito. Tem aí dois danos de experiência. Mais de 200 clientes. Esse número aqui tá desatualizado, que eu sei. Eu acompanho eles pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então é um número bem diferente já. E o que eu queria mostrar pra vocês é um pouquinho aqui do catálogo, né? Como que funciona? Você pode instalar o que você quiser. Mas, por outro lado, pra facilitar a vida, eles já deixam os jogos já meio pré-instalados. Principalmente os jogos maiores, os de muito sucesso. Porque daí o tempo que você vai estar usando pra instalar o jogo, você não vai perder esse tempo, né? Você vai estar usando ali pra jogar. Facilita muito a vida. Então você tem já um servidor meio aberto, que você pode fazer o que você quiser com ele. Lógico, fazer mineração de moedas, coisas ilegais. Não pode ser completamente proibido. Você vai ter uma ban e, dependendo do que você fizer, você vai ter ali indiciado criminalmente. Mas, né? Tem um servidor aqui pra você fazer várias coisas. Você pode trazer o launcher. Então, sei lá, você tem muito jogo na Steam. Você abre o launcher na Steam, manda instalar o jogo que você quer e começa a jogar a partir dali. E tem alguns jogos que já vem instalado por padrão. FIFA 23, ó. Futebol, galera. Brasileiro gosta de futebol. E é uma cloud que tem futebol e tá preocupado e tem uma versão atualizada pra você. FIFA 23, tem CSGO, Horizon Zero Dawn, pra quem gosta muito de jogos da Playstation, Red Dead Redemption 2, Overwatch 2, FIFA 22, Hogwarts, The Legacy, que é o novo do Harry Potter, League of Legends, God of War, Elder Ring, que é muito legal pra quem gosta de jogos do tipo Sol. GTA V, galera. São pouquíssimas as clouds que tem em GTA V. A Bright Cloud traz pra você. Lost to War, Black Desert, Warzone também, um jogo gigante aí, 200 giga fácil, né? Pra instalar. Tem alguns aqui em breve. Tem tutorial do painel. E existe um aplicativo pra você baixar também no Android, tá? Então, Bright Cloud, servidor brasileiro. O diferencial deles. Eles estão na cloud da Google, aqui em cima, né? 106 servidores, mais 25 na Azure e eles têm também servidores físicos. Eu já mostrei aqui no canal, eles já postaram várias vezes. Eles têm servidores físicos, galera. Eles já têm um data center, eles estão comprando cada vez mais máquinas, porque fica mais barato, fica mais rápido, mais otimizado, fica dentro do Brasil. Não depende da nuvem, tá bom? Isso é muito importante. Porque tem alguns problemas, vamos ver aqui os planos, vamos ver como é que tá aqui o novo site, os planos deles e se ainda acontece. Existe um negócio nessas nuvens brasileiras que usam cloud pública, né? Google, AWS e tal, que é o famoso Spot. O Spot, eles usam máquinas de outras empresas que estão ociosas e essas nuvens revendem muito mais barato. Então, fica comercialmente bom. Só que quando a empresa dona resolve usar, ela tem prioridade. Então, ela ganha a máquina de volta e não interessa o que você esteja fazendo, essa máquina vai cair. E, se você estiver jogando, vai cair teu game, você vai perder tudo o que você tá fazendo. Os planos aqui da Bright Cloud. Plano standard, R$69,90 por semana, pra ter tudo isso que eu falei. E, ó, tem sim, tem Spot. Então, a máquina pode desligar sozinha do nada. E não salva os arquivos. Por isso que aqueles jogos que vêm pré-instalados são muito importantes. O Classic, R$109,00 por meio mês, né? 15 dias. Jogos pré-instalados, servidor no Brasil, sessão ilimitada, não salva os arquivos, também tem Spot. A partir aqui de R$150,00 por mês, começa a ficar massa, né? Porque daí você tem sessão ilimitada, você joga por muito mais tempo, né? O mês inteiro por R$150,00. E tem o plano Priority, que é o plano mais top aí das clouds brasileiras. Você, por R$299,00, R$300,00 por mês, ou R$100,00 por semana, você tem um servidor no Brasil, que você pode salvar dados, não tem Spot, ele não vai desligar. E você tem máquinas e tal, tudo igual acontece aqui nesse outro plano. Tá bom? Muito legal. Meio carinho, tá? Mas se tem um jogo que você ama muito e que você quer jogar, vale a pena. De repente, nem que seja durante uma semana e você fazer um teste e prestigiar um pouco o pessoal da Bright. Outra cloud brasileira, Noir. Noir Cloud também surgiu, já tem um bom tempo. Eles estão disponíveis aí também em vários dispositivos. Inclusive, tem aplicativo para baixar da mesma maneira que a Bright Cloud. O layout deles é um pouco mais simples, né? Não é tão trabalhado quanto a da Bright, mas o serviço é tão bom quanto. Por isso que eu também recomendo, tá? Então, o site é bem explicadinho. Eles têm apenas dois planos, que é o Classic, que cobra por hora, estilo Lan House, R$7,20 a hora, para você poder jogar sem armazenamento, mas você controla o seu tempo, né? E também não tem Spot. Então, a máquina não vai desligar sozinha. Você pode jogar tranquilo, porque, pô, imagina, você está pagando por hora e de repente a máquina cai, é zoado, né? Então, isso não vai acontecer, você não vai ter esse tipo de preju, digamos assim, né? E existe a Noir Unit, que é o plano mensal, custa R$70,00 e ele tem limite de tempo ali por sessão e tem Spot. Então, significa que pode acabar e cair a qualquer momento. Porém, é um plano que você tem o uso mensal, né? Caiu, pô, joga lá de novo, está tudo bem, você não vai ter muito prejuízo. Mas, tem que esperar voltar a estoque, porque esse daqui, infelizmente, está esgotado e quando aparece o estoque, acaba rapidão, tá bom? Então, tem ele disponível para Windows, para Mac, para Linux, também é o mesmo esquema, um servidor Windows, que eles te entregam na nuvem. Você tem total liberdade para instalar, ou, vamos vendo aqui o painel deles. Olha, ainda tenho 10 horas aqui, ativo. Ou para, você tem o computador, que você pode fazer o que você quiser. Ou então, pegar os jogos já pré-instalados. Resident Evil 4 Remake, Windows aberto aqui, Windows 10 Beta, FIFA 22, não é o 23. Tem a Steam, o GTA V na Steam, CSGO, Red Dead Redemption 2, Overwatch, o GTA V da Epic, que geral pegou de graça, Resident Evil 4 Remake, de novo, Modern Warfare 2, legal também, é um jogo bem grande, CS, daqui tem os vários, vários gratuitos, CSGO, o eFootball, né? O antigo PES aí, coitado, virou essa bizarrice, Overwatch 2, Roblox, Albion Online, Path of Isile, Rocket League, Black Desert, PUBG, Destiny 2, da lista é grande, Warzone, jogo gigante, League of Legends, Dota 2, esses dois aqui fazem bastante sucesso. Tem também, caso você queira máquina para trabalhar, tem toda a suíte da Adobe, né? Instalado ali, Windows 10 Cru, e aqui são os mesmos jogos liberados aqui por categoria, né? Dá para ver de cara que tem o Tomb Raider também, que não listava lá em cima, Cyberpunk, alguns outros Resident Evil, The Isla, The Witcher 3, Mortal Kombat, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, então jogos que sempre estão em promoção ali na Steam, você consegue jogar aqui no catálogo deles, Fight Cry, a série do Fight Cry é excelente, God of War, enfim, muitos jogos para te facilitar o dia a dia, e é basicamente clicar, você clica em acessar, ele já vai te dar tudo como que você acessa, não vou clicar que vai gastar minhas horas, na próxima vez eu mostro para vocês, não é intuito desse vídeo jogar, mas tem até o Flight Simulator, para quem me acompanha no canal sabe que, putz, eu quase não estou postando, porque eu estou voando, eu adoro voar, quero tirar meu brevê, poder ser um piloto privado aí um dia, na verdade o meu sonho de vida é poder decolar e pousar pelo menos uma vez, e é isso que eu quero fazer, mas o Flight Simulator é demais, cara, e usa uma máquina muito potente, para você poder rodar ele com perfeição, você tem que ter uma CPU muito boa, bastante memória e uma GPU melhor ainda, e eles conseguem rodar isso nos servidores deles. E também é um jogo gigante, tem, sei lá, você instala os mods, você instala tudo que eles liberam no Marketplace, passa de 200, 300 GB, facinho. Need for Speed, Aerotruck, Forza, isso aqui é tudo jogo de PC também, então vai deixar todo mundo feliz. E por último, mas não menos importante, só que eles não têm servidor no Brasil, é o Boosteroid. Já falei para vocês no último vídeo, eu virei embaixador deles, estou ajudando a trazer e deixar cada vez mais popular aqui na América Latina, porque eles querem vir para a América Latina com servidores próprios ainda esse ano. Talvez não seja possível, mas eu fiz uma entrevista com eles, eles me confirmaram isso, porque eles são ucranianos, estão em guerra, então eles estão sofrendo com tudo que está acontecendo da invasão da Rússia, mas é uma plataforma muito top, que funciona muito bem. Para quem jogava o GeForce Now, antes de vir aqui para a área, para a região, para quem jogava lá nos Estados Unidos, é a mesma latência, eu aqui em Santa Catarina tenho 150, mais ou menos, de ping, e eles custam 7,49 euros por mês, tá bom? Entrega uma qualidade excelente, tem um catálogo muito bom, suporte, ó, dois minutos eles já estão respondendo no chat, eu já testei, funciona mesmo. Tem um monte de jogos. No catálogo tem jogo que não tem normalmente nas outras clouds do mesmo formato, né, eles são gigantes, eles têm milhões de usuários. Comparando então com o GeForce Now, com o xCloud, eles têm futebol, eles têm bastante coisa de esporte, ó, o plano anual é 89 euros por ano, é excelente, é realmente muito boa, a Busteroid eu recomendo, tá? Eles têm uma outra possibilidade que se o jogo não está disponível, você pode instalar o jogo a partir dos instaladores. Eu já joguei World of Warcraft dentro do Busteroid, e funciona excelente, é perfeito. O Busteroid é um queridinho, espero que ele venha, consigam vir aqui para o Brasil. Não tem uma ABA envolvida, que a ABA deu uma zoada bem forte no serviço do GeForce Now, mas enfim, eles fazem o que podem também. O Busteroid é realmente uma opção, tá? Se você quiser gastar um pouquinho a mais ali em euros, né, mas ele te permite jogar em TV, consegue jogar em qualquer outro desktop, no celular também, e o serviço é realmente muito bom, tem um catálogo excelente, tá bom? Os links de todos esses Cloud Games estão na descrição desse vídeo, é só clicar. Se você gostou, espero que você se inscreva no canal, deixa teu like. E é isso daí, galera. Cloud Gaming é isso, é novidade atrás de novidade, e você precisa ficar antenado, porque com certeza é o futuro. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. E eu tô gravando pelo OBS, vocês sabem que eu não faço edição, né? Então eu fico aqui, matando o tempo, até poder clicar no botão que é interromper a gravação.